Fala galerinha do Youtube, aqui quem me fala é a Aninha Games e bom galera dessa vez trazendo mais um vídeo E bom, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de ensinando a fazer uma Ferrari no Minecraft né pessoal E espero que vocês gostem e também no próximo episódio que eu irei fazer aí de construção Eu vou ensinar a fazer uma moto, mó top galera Então se vocês gostarem dessa série nova que eu resolvi fazer, deixa o like e se inscreve aí no canal Aninha Games se não for inscrito hoje né galera Então se vocês querem assistir, fica com o vídeo Então galera, eu voltei e um dos índios que nós vamos precisar é de um carpete preto, de uma lã preta De argila tingida de preta e escada de arenito vermelho Então galera, vamos começar Aqui coloca um, dois, três, quatro Agora vira assim Espera galera Agora que nós viramos assim Opa Aqui ó Quatro Aí vem Opa Ah bugou Aqui ó Um, dois, três Não, pera Uma coisa errada, uma coisa errada Pronto, um, dois, três, quatro Aí vem e coloca uma invertida pra cá Aí vem e coloca argila preta Aí quando você colocar argila preta você continua fazendo assim ó Um, dois E Ai meu Deus Ai Não Aqui Aí Aí depois Aqui também Um, dois Opa Opa Agora Aqui Agora a gente vai colocar uma argila aqui, uma argila aqui E vamos colocar mais dois aqui assim galera ó Viram galera, viram? Aqui Olhem bem Dois Encaixa Agora coloca o negocinho bem aqui Opa Coloca bem aqui Depois vem Puxa aqui Depois vem pra baixo Pã E pronto Aí do outro lado faz a mesma coisa Bom galera, eu voltei E tá bom Vai ficar assim Ó Olha já como está Está bem grandinho Agora aqui A gente vai fazer o que? Ó Colocar É Linha Aqui Depois vamos pegar o carpete Colocar aqui Aqui E aqui né galera Ó Olhe bem Agora nós vamos pegar Opa Espera um pouquinho Aqui Estou vendo Aqui Aqui achei Pé Não Não achei ainda não galera Aqui Arenito Vermelho E vamos colocar Pã 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 Opa E Olha bem Agora vamos colocar aqui na frente Na galera E aqui Agora aqui embaixo Aqui embaixo Nós vamos quebrar E colocar Opa E vocês podem colocar A argila Que vocês quiserem De qualquer cor Que vocês quiserem O que vocês gostarem Né galera Tá Não ficou tão legal Esse azul aqui Mas É Agora vamos ali Pegar Pegar um trilho Colocar aqui Aqui Opa 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 Aí vem aqui Pegar outro trilho Pra não ser igual Opa Ai meu Deus Ok galera Vocês vão colocar Um aqui E o outro Aqui Pessoal Tá vendo Agora nós vamos Pegar Um carro Opa Pera Pera aí Pera aí Pera aí Agora nós vamos Assim ó Agora nós vamos Pegar Um carrinho Aqui E vamos Colocar Bem Opa Opa Bem Aqui Nossa galera Pera Tem que colocar O carrinho reto Então tem como Ficar aqui Coloca Opa A galera Espera A argila Vai pegar Qualquer uma Mesmo Aqui É Aqui Agora vamos Fazer isso aqui Ó Aí aqui Vai ficar Um carrinho Então Aqui Meu Deus Deixa só um Pessoal Só um Mesmo E Assim Então É Nós vamos Vim aqui No inventário É E pegar O Aí galera Eu esqueci O nome Isso aqui Olha Vamos Vim E colocar Colocando Isso Em seguida Nós vamos Vim Quebrar Aqui Será que fica Não galera Não fica Então nós Não vamos Quebrar Né galera Nós vamos Colocar Um bloco De ferro Pra ficar Manerinho Então vamos Vim aqui Pegar o bloco De ferro Colocar E Fazer isso Só que É melhor Assim Aqui ó Agora A gente vai Vim no inventário E Pegar A bússola Né galera Pera aí Cadê a bússola Ai Ai Tô bugando Aqui Bússola Bússola Aqui E Vamos Colocar A bússola Aqui E Vamos No inventário Pegar um Um Ai Meu Deus Ai Cadê Aqui Pera aí Quando eu achar O monstro Pra vocês É que eu tô Muito bugada Pera Galera Voltei E aqui É Vai pegar Esse Ejetor E colocar Né pessoal Agora É Nós vamos Vim aqui Pegar Um O O cercado Aqui Esse E colocar Bem aqui Na frente Opa Eita Perdão Galera Perdão Agora Enfim Nós vamos Pegar É Esse Essa Lagem Aqui Colocar Um Dois E aqui Um E aqui Atrás Vai ter Uma Opa Uma bigorna Galera Aqui uma bigorna Pronto Pronto Agora Vamos pegar De novo Vim aqui Embaixo E Agora Nós vamos Terminar Com ele Aqui Essa parte Bem aqui Olha Aqui De preto Ó Pá Pá Aqui Tá vendo E aqui Em cima Também Opa Viram Agora Agora Nós vamos Pegar É Isso Aqui De novo E pegar Um disco Né galera Será que Nessa Minha Versão Aqui Tem Um disco Pessoal Tem disco Não sei Mas vamos Ver Bom Aqui Não tem Aqui Não tem Então galera Não tem Mas tem Esse Coisa Aqui De vidro Que eu esqueci Agora o nome Vocês Devem Saber Então vamos Colocar aqui E colocar Assim Pá Agora Aqui Também Que vai Ficar Bem assim Ó Agora Nós vamos Vim aqui Atrás Opa Aqui ó Vamos Colocar Um aqui E outro Aqui Bem assim Agora Galera A gente Vai pegar Uma Placa Ó Cadê Peraí Uma Placa Uma Uma Tocha De Redstone Aqui Uma Tocha De Redstone Ai E vamos Vim aqui Colocar Tocha De Redstone Bem aqui E Uma placa Aqui Tipo 2003 3 Pode ser Assim Rio De RJ É Pode ser Tá Enfim galera Esse 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 foi O carro Eu vou Dar mais Uma Mostrada Pra Vocês É Aqui ó Dois Assim Ó Aqui Dentro Também Tem Obura Tá Enfim Vamos Colocar Aqui Montar E vai Ficar Bem assim Galera Tá Se vocês Gostaram Não esquece De dar o like Se inscrever No canal Minha Gamer Né Galera E no Próximo Episódio Eu vou Fazer Uma Moto Né Galera Então Valeu Fui E Tchau Tchau